E estreia o drama nacional Joaquim, a história dos acontecimentos e fatos que levaram Joaquim José da Silva Xavier, um dentista comum de Minas Gerais, a se tornar mais conhecido pela alcunha de Tiradentes, transformando-se em um importante herói nacional e Marte que veio a liderar o levante popular conhecido como Inconfidência Mineira. Legenda Adriana Zanotto